Por que esse ESG vai realmente fazer diferença nas empresas? O que ele vai realmente impactar? Vamos trazer um pouco mais para a rotina, para a nossa área aqui da saúde e segurança. É muito interessante quando a gente pensa nessa lógica de investimento. Hoje, de manhã, a gente estava palestrando no evento aqui e lá tinha um pessoal responsável pela XP Investimentos. Eles estavam falando sobre, por exemplo, as Green Bonds, que são debêntures emitidas por empresas que estão precisando captar recursos no mercado e elas estão atreladas a metas de desempenho relacionadas ao ESG, principalmente sustentabilidade. Então, para a gente ter noção e ideia disso, dependendo se a empresa conseguir atingir a meta do que ela está colocando, ela tem um valor de taxa de juros menor sendo cobrado por parte dela. Então, isso está tão ligado hoje, isso está entrando tão a fundo dentro do mercado financeiro que a gente começa a ver em números, como que isso tem impactado. Então, tudo parte desse preceito de que, quando a gente começa a trabalhar as questões de fundamentos, uma análise fundamentalista das organizações, a gente vê que os aspectos ESG geram resultados numéricos, não diretamente, mas indiretamente dentro de uma cultura dentro da empresa. Então, por exemplo, quando a gente pega o que aconteceu na Vale, quando a barragem aqui de Brumadinho estourou e rolou aquela atrocidade, a gente consegue ver nitidamente o impacto que aquilo gerou, até em valor financeiro de perda que a Vale teve. Foram bilhões e bilhões de valor de mercado que ela teve. Há quem fale que aquilo foi um crime, há quem fale que aquilo foi um acaso, uma falta de sorte que aconteceu. Eu não estou aqui para discutir isso, mas a gente começa a ver que, ao longo prazo, e por isso que isso entra tão importante nas questões estratégicas, no longo prazo, o sucesso das organizações estão diretamente atrelados a isso. Então, quando você pega uma empresa que acaba tendo processos a longo prazo, porque não tem devidas práticas de segurança com seus colaboradores, tem casos de discriminação, diversidade, preconceito acontecendo ali dentro, pensa, você como investidor, você quer botar o seu dinheiro num lugar onde, no longo prazo, você sabe que vai ter uma grande quantidade de problemas relacionados a isso? Não. Então, a gente começa a ver que o ESG, esses cuidados envolvendo essas três áreas, elas são fundamentais para atrair investimentos para dentro das organizações, mas também buscar impactar e gerar valor a todos aqueles que estão diretamente afetados e indiretamente afetados pelo ecossistema da companhia. Então, a gente fala dos colaboradores, a gente fala dos fornecedores, a gente fala dos consumidores, a gente fala das comunidades locais, do governo e até mesmo concorrentes das organizações. E acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue definir o impacto que, no longo prazo, o ESG tem buscado. Claro que isso não é uma matemática, a gente vai conseguir analisar isso daqui 20 anos, né? Poxa, essas aqui são as organizações e essas aqui são outras. Essas aqui tinham boas práticas e essas andam. Mas hoje já existem alguns estudos, a gente nunca pode cravar que é isso, mas hoje aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e a gente tem o Ibovespa. Quando você compara os dois índices, o ISE são as principais empresas com os melhores índices de sustentabilidade dentro delas, comparadas ao ISE, à Ibovespa, você vê discrepantemente no gráfico a valorização de mercado que as organizações têm. Tem uma grande gestora de índices americanos, que é a MSCI, e ela tem também um que já tem uma curva histórica maior, de 20 anos, que é o KLD 400 Social. Ele faz a mesma análise, e no mercado americano é a mesma coisa. Organizações que têm os melhores índices de SG, de sustentabilidade, cuidado ambiental, de cuidado com as pessoas, elas têm no longo prazo uma melhor repercussão, elas têm um desempenho melhor ao longo prazo. Então, falando de dinheiro, traduzindo em dinheiro, no final das contas é isso. Isso garante melhor o sucesso a longo prazo e mitiga os riscos. Diminui a probabilidade da empresa sofrer algum risco. E mais uma vez, o que eu sempre falo com o pessoal, a gente tem que tirar essa visão um pouco holística, de que a gente trabalha segurança de trabalho, higiene ocupacional, e pensar só no trabalhador, só no trabalhador. Não, o fim é o trabalhador, mas se a gente não envolver dinheiro, gente, isso aí, higiene ocupacional, segurança de trabalho, é grana, galera. Então, isso daí vocês têm que entender de uma vez por todas. Uma coisa que eu falo assim, que todo mundo tem que pensar, é que acidentes, adoecimentos em empresas, são eventos raros, são em tese raros. Não é esperado que toda hora você tenha alguém adoecendo e morrendo dentro de uma empresa. E, na visão de muitos empresários, isso não vai acontecer. Então, ah, não, aqui está sob controle, tem 10 anos que eu estou aqui, isso nunca aconteceu na minha empresa, etc. Eu acredito que a grande maioria dos empresários não querem adoecer ou matar os seus trabalhadores, mas, cara, é tipo assim, quem é que nunca dirige acima da velocidade permitida pela via, né? Tipo assim, é um evento raro, você bater seu carro ou alguma coisa, e olha que tem multa ali, né? A gente sempre vai lá, porque é raro o evento de ter um acidente de carro, apesar que a gente vê isso acontecendo em todos os momentos. Isso é mais ou menos a mesma coisa na área de segurança de trabalho e HO. Então, cara, na hora que a gente começa a dizer, cara, isso aqui está doendo no seu bolso, isso aqui vai, sua empresa vai perder valor de mercado, né, Pedro? Você vai ter, às vezes, uma das coisas que eu estou vendo bastante sobre o ESG é que também a cadeia de fornecedores, as empresas vão exigir comprar de empresas que tem um indicador XYZ, se a empresa não atender, você não vai comprar, a empresa pode ser que ela não consiga vender, né? Então, isso daí é algo que vai, que pode balizar o mercado também, né? Sim, exatamente. A gente tem um cliente aqui que ele, os clientes deles são Petrobras, Vale, e a gente foi abordado justamente por isso, porque eles entraram em escopo 3 agora, que é exigir, de algum modo, um panorama, né, das emissões, do impacto que os seus, os seus fornecedores têm, e a gente precisa urgente de um relatório, urgentemente de produções, mostrando o impacto que a gente está fazendo. Por quê? Porque senão a gente vai parar de vender para os nossos, para os nossos atuais clientes. Então, isso é bem legal, né, como que o mercado hoje, de algum modo, ele tem feito uma adoção voluntária, né, ele tem feito uma autorregulamentação a respeito das questões do ESG. É até uma coisa que a gente vai falar mais para frente, porque hoje existem algumas diretrizes, existem algumas questões legais que têm sido colocadas aí pela CVM, por alguns outros órgãos relacionados ao ESG, mas a gente começa a ver uma autorregulamentação por parte das organizações, uma adequação de mercado dos grandes para os pequenos. Então, é o que eu falo, é o que eu sempre brinco, né, os adultos lá em cima estão brigando com o jogo sério, né, e querendo ou não, todo mundo está aqui embaixo e começa a se espelhar no adulto, igual criança, quando olha para o pai e fala que, pô, eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Então, se o mercado lá em cima está batendo, se os fundos americanos, se quem é grande, igual o Leandro falou, está exigindo, hoje, quem está aqui e quem já começa a se preparar, de algum modo sai na frente, bebe essa água limpa. Então, é uma oportunidade de tanto, tudo que tem acontecido, é uma pauta que tem crescido e principalmente, o que eu vejo que é um grande diferencial, quem busca desenvolver isso por amor, realmente, porque entende um propósito, entende uma missão por detrás disso, não está fazendo única e exclusivamente por exigência, é claro que o mercado ele exige, ele pontua, mas quem faz isso por amor, hoje eu tenho visto que se diferencia no mercado. é verdade.